O Corteiro de Deus O Corteiro de Deus O Corteiro de Deus Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Está vestido do arco-viris Som de trovão Levis relâmpagos Louvores ao Honra e Glória Força e poder pra sempre Ao único Rei eternamente Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso E era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Jesus Jesus Maravilhado Maravilhado Estaseado Eu fico ao ouvir Teu nome Jesus Teu nome é força É flor, é luz e vida Misteriosa Água viva E eu te adorarei Tanto, sixth, friação E eu te adorarei Teu nome é força E eu te adorarei Teu nome é força Eu te adorarei Tu que adorarei E eu te adorarei Estaseado Tu que adorarei Eu te adorarei O poder Deu nome é força Éرا Santo, Santo, Santo Deus todo poderoso Que era e ele adivin Com a criação eu canto E amores ao rei És tudo para mim E eu te adorarei E amores ao rei E amores ao rei